Por volta das duas e meia da tarde, familiares de presos que estão no presídio de Nova Lima ouviram rumores de uma rebelião no local. Alguns relataram que escutaram tiros e que presos saíram feridos. Ele chegou fortemente armado, com bombas, sprays de pimenta e outro capuzado, todo escapuzado e não soube falar se estava pegando para poder transferir ou se estava pegando para fazer outras coisas. Estava passando para levar minha filha no médico, quando eu vi dois rapazes entrando com os agentes penitenciários na policlínica e estavam sangrando muito, mas eu não reconheci os rapazes. E a gente não tem nenhuma informação se ele está machucado, se ele não está. A gente pergunta, eles falam que não aconteceu nada, mas o fato é que ele foi para a policlínica. A grande concentração de viaturas do comando de operações especiais do sistema prisional e de pessoas debaixo de chuva chamou a atenção dos novalimenses que passavam próximo ao presídio. O COPE não quis falar sobre o assunto. A cadeia está muito lotada. Não tem cabimento. Os presos ultimamente estão quase comendo em pé. Você pergunta, você pede uma solução, o diretor fala que não tem como dar transferência. Se você vem num dia de visita, a visita é de 1 a 5. Você entra dentro do pátio 4 e meia da tarde para visitar a pessoa que está lá, que acaba 5 horas. Eu acho que quem está aí dentro preso, errou, já está pagando. Então, por que eles têm que vir agir dessa forma, espancar? Não sei o que houve lá dentro, mas eles são seres humanos e nós erramos. Nenhum de nós somos perfeitos. Não tenho notícia nenhuma. Cheguei ali e eles só falaram, está tudo bem. Não está. Eu acho que pelo menos eles tinham que sair da gente, um parecer, falar o que está acontecendo. Não está. Não está. Não está.